Na primeira edição do Balanço Geral nos bairros de 2020, muita animação. O sorteio de prêmios era o momento mais esperado. A Bem-me-quer em Chovais não ficou de fora. O Enxobal dos Sonhos é só a Bem-me-quer que vai proporcionar. E eu tenho certeza que a mulherada fica louca, porque realmente é um prêmio muito bom, que dá para renovar o Enxobal da casa, tudo novinho, cama, mesa e banho. As mulheres quando chegam lá, as que ganham, elas não sabem por onde que elas começam. Teve também a Irmão Soares. A gente está desde o início do evento, a cada ano só aumentando o público, o Irmão Soares sempre sorteando o presentão da construção, isso é muito gratificante para a gente. O supermercado Tatico é parceiro fiel do Balanço Geral nos bairros. Essa parceria do Balanço Geral nos bairros com o Tatico é fantástica, é um prêmio que muitas famílias esperam e mais um agraciado que vai poder ficar aí um ano de supermercado grátis. O projeto Vício tem Cura atendeu pessoas que enfrentam problemas com os vícios. Nós temos rodado aqui em todos os bairros, temos atendido várias pessoas, famílias que têm um familiar no vício, pessoas que têm sofrido, né, porque não sabiam que tinham cura. Então daqui a gente faz uma triagem convidando essas pessoas a fazerem um tratamento. A Uni Araguaia atendeu o público e sorteou uma bolsa de estudos. Mais uma vez essa parceria da Faculdade de Araguaia, que hoje é Uni Araguaia Centro Universitário com a Record, Rede Record. O evento foi sem dúvidas sensacional. O Balanço Geral é um trabalho que vocês fazem, um projeto muito bom, que venham encontros das pessoas carentes, que ajudam e nós ficamos muito felizes de estar aqui em parceria com o Balanço Geral fazendo esse trabalho. A Boa Forma Modeladores ajudou o público a ficar ainda mais bonito e em forma. É a parceria que deu certo, né, beijando os bairros de boa forma. Eu acho que a popularidade é incrível, como as pessoas vêm, gostam dos nossos produtos, depois vai na loja, visita a gente, então é uma troca muito gratificante, muito boa. O grupo Tectron garantiu a segurança do evento. Foi uma festa maravilhosa e nós podemos contribuir, né, podemos contribuir com essa festa linda, garantindo um ambiente seguro, agradável. O projeto Quem Ama Cuida esteve lá para conscientizar o público sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Resíduos e rejeitos, eles levam centenas ou milhares de anos para se desfazer na natureza. Então, nós estamos aqui hoje com uma coleta seletiva para que não se jogue esse lixo no chão. E na hora do sorteio, só alegria. Leila ganhou o presentão da construção e vai reformar o banheiro da casa dela. O que é que está precisando fazer lá? Não, ele é fazer ele todo, sabe? Ele já está pronto, só para o piso. Estou feliz? Nossa! A Brenda ganhou uma bolsa de estudos da Uniaraguaia. Eu preenchi mil cupons e graças a Deus eu consegui, era o que eu queria, era a faculdade. Está com que idade? Eu estou com 23 anos. Hora boa para fazer uma faculdade. Com certeza. E pela primeira vez, um homem ganhou o Vale Compras da Enxovais Bem Me Quer. Rubens Tenante Sarmento, é isso mesmo, né? É, isso aí eu. E se tem um prêmio, gente, que o pessoal adora ganhar, é um ano de compras no Tatico. Vai te ajudar? Demais, desempregada, três filhos. Nossa, passei noites e noites preenchendo cupom, dei até calo no dedo. Acha que você preencheu quantos cupons? Isso aqui de cupom, os mil, acho que sim. Tá feliz? Demais, era o prêmio que eu pedi tanto a Deus. Nossa. Já pensou se aquele beijo rolar, se aquele babo cola, se esse alguém me leva assim, bora, o que você faria agora?